mais um vídeo no canal pra vocês aqui tá o nosso tema de hoje é o que vai acontecer na sua vida num curto prazo de tempo pessoal vamos ver tudo que vai acontecer na sua vida qual será a novidade que vai acontecer na sua vida rápida de uma forma rápida no curto prazo tá quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua realidade você faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção das cinco perguntas tá são cinco perguntas que são respondidas de segunda a sábado tá de 9 horas 18 horas canal enigma do oriente eu sou igor silva opção número um diamante azul opção número 2 diamante rosa opção número 3 o diamante dourado opção número 4 diamante vermelho faça sua escolha mentaliza e vamos ver aí vamos ter essa revelação do que vai acontecer na sua vida em curto prazo de tempo tá que vai acontecer rápido tá bom eu quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais as previsões para sua vida vamos ver qual são as previsões para você canal enigma do oriente previsões rápidas para sua vida a opção número um diamante azul vai deixando seu like vai deixando seu like vai deixando seu like se inscreva no canal participe do nosso canal muita gente gostando muita gente deixando seus comentários e eu só tenho agradecer vocês tá bom previsões para você que escolher o diamante azul vamos ver qual são as previsões que vai acontecer rápido na sua vida traz pra cá sua energia e traz pra cá sua energia e mentaliza o que você quer quem tá gostando do canal deixa o seu like pessoal previsões rápidas para sua vida vamos ver aqui tudo que vai acontecer rápido para sua vida que vem com seus caminhos é uma forma de você realmente saber o que você pode esperar né pessoal por isso fiz esse tema para vocês bom aqui para quem escolher o diamante da cor azul o que vai acontecer rápido na sua vida aqui fala de início de nova oportunidade aqui fala que sim você vai ter uma nova oportunidade aí logo logo tá vem uma oportunidade boa pra você é ver você iniciando algum tipo de projeto vem novos caminhos isso serve pra você que quer mudar você que quer trocar de cidade você que quer reiniciar sua vida de uma certa forma você que tá querendo realmente novos ares aqui é falado que vai vir essa oportunidade pra vocês e você vai conseguir isso tá aqui fala de novas oportunidades pra você que tá sem emprego pra você que está sem sua vida está parada no momento as coisas não estão acontecendo aqui é falado de novas oportunidades se você tá sem emprego vai aparecer um emprego bom pra você se você não tem uma oportunidade no momento essa oportunidade vai chegar agora pra você por que que eu falo isso? porque a carta do mago fala de inícios fala de oportunidades fala de uma nova etapa e fala também de realizações fala de projetos novos fala de fala que você vai sim tá ter essa oportunidade de concretizar algo que você quer isso vale muito pra quem vem lutando atrás de uma oportunidade e a oportunidade não vinha entendeu? agora abrir um portal pra você que você vai sim ter um reinício ou início tá se for na área do amor pode ser reconciliação ou até mesmo início de um relacionamento novo na sua vida aqui é falado também que nos próximos dias na sua vida eu vejo você tendo uma reconciliação tá você conseguindo sim vou falar primeiro de uma reconciliação tá pessoal você tendo essa reconciliação que vai trazer pra você uma aliança verdadeira vai trazer pra você um amor vai trazer pra você a felicidade que você tanto quer eu vejo que vai ser um encontro casual que vai fazer com que você veja alguém que você quer ver muito na sua vida e essa pessoa também já esperava uma notícia sua então o momento é muito bom pra vocês terem essa oportunidade tá gente peço desculpa a sombra aí que o meu negocinho minha luzinha acabou de queimar aqui tá então o que acontece pessoal é vai ter a oportunidade dessa reconciliação aí tá vem um encontro pra vocês tá e essa pessoa vai conversar com você de coração aberto vai conversar com você realmente querendo essa reconciliação porém depois de uma conversa boa que vocês vão ter aí é uma conversa que vai trazer a verdade pra vocês vai trazer o lado racional de uma forma bem legal vocês vão falar um com o outro o que é o que não é tá o que está acontecendo vai apontar um vai apontar o que quer que o outro faça e com isso vocês vão ter sim uma sintonia maior porque a verdade vindo à luz vocês vão ter mais clareza e vejo que depois dessa conversa você vai ter o triunfo com essa pessoa é porque vocês vão jogar realmente de uma forma limpa um com o outro tá eu vejo aqui também que pra quem quer essa reconciliação vai ser uma coisa boa pra você porque você vai parar de sofrer com o amor e com isso você vai ter a estabilidade da forma que você vem planejando há muito tempo vem momentos felizes pra você que escolheu aqui o diamante azul eu vejo você celebrando uma ocasião inesperada que vai fazer com que vocês fiquem juntos você estava em total sofrimento mas essa oportunidade é uma oportunidade que vem pra tirar uma energia de arrependimento que você vinha tendo ou até de decepção adapte a sua situação mas o mais importante é que haverá essa reconciliação sim tá e vejo que vai ser muito bom muito bom mesmo pra você porque vai fazer a diferença essa oportunidade é a oportunidade que você esperava essa oportunidade é uma oportunidade que vai fazer com que você consiga o tão sonhado objetivo na área do amor a carta do mundo aqui pessoal a carta do mundo fala pra gente o seguinte preste atenção você você como eu falei você está entrando num novo ciclo esse ciclo que se inicia na sua vida é um ciclo que traz sucesso traz uma plenitude traz aquela calmaria traz a vitória entendeu por isso que essa pessoa está regressando pra sua vida agora essa pessoa vem realmente pra resolver qualquer obstáculo por isso que vai haver essa conversa pra que vocês possam sim ficar juntos então o período que está entrando na área do amor pra você é um período de estabilidade é um período de felicidade que você vai ter ao lado de quem você ama pra quem não pra quem não tem ninguém pra se reconciliar é um período que você vai conhecer uma pessoa essa pessoa vai vir conversando com você e vai se tornar uma relação por quê? porque essa pessoa passou por excepções assim como você e agora o universo está fazendo vocês se encontrarem pra vocês se completarem aqui fala pra você valorizar essa pessoa que é uma pessoa que vai fazer diferença pra você vocês vão iniciar um relacionamento aí ficando naquela amizade colorida e vai se tornar aí um relacionamento sério e pra você que quer essa reconciliação aqui fala pra você aproveitar essa fase ouve a sua intuição que você vai conseguir sim essa reconciliação que vai trazer uma harmonia na sua vida total saindo da área do amor pessoal vou aqui abrindo a exceção aqui fala em outras áreas que não sejam fazendo fala que você vai ter início sim pode ser início de trabalho uma oportunidade de viagem isso vai fazer com que você consiga sim uma oportunidade de começar um projeto começar um emprego começar um trabalho em vez de você conversando com alguém assinando algum tipo de contrato ou pode ser um contrato de venda de compra adapta sua situação mas o mais importante que vai te trazer uma estabilidade financeira boa chegou o momento de você equilibrar sua vida não tenha medo agora chegou o momento de você realizar seus desejos como eu falei chegou o momento de você ter plenitude felicidade e uma nova oportunidade tá bom essa foi a opção do diamante azul muito boa por sinal entendeu eu escolhi a vermelha mas o azul vem muito muito legal mesmo se não combinou com a sua realidade assista a qualquer um dos outros montinhos tá quero lembrar vocês tá que participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntas são 5 perguntas via gravação de áudio vídeo ou até ligação pelo whatsapp preço promocional é só chamar no whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá vários áudios de clientes comprovando aí que os trabalhos vêm dando certo e conseguimos ajudar bastante gente o telefone tá aí na tela do vídeo tá pessoal preste atenção quero mandar alô pra todo mundo de Portugal França pessoal do Japão muita gente entrando em contato com a gente pessoal da Suécia Suíça Paraguai Rio de Janeiro São Paulo Maranhão Brasília Ceará Paraná gente muito obrigado vocês são sim vocês fazem parte do nosso canal e isso é muito legal tá pessoal do Diamante Azul coloque nos comentários o seguinte eu recebo a prosperidade que o universo tá trazendo eu aceito a mudança do universo eu permito tá essa reconciliação eu aceito essa reconciliação eu permito minha felicidade eu aceito minha felicidade faça isso e você verá a mágica acontecendo na sua vida se você crer você consegue isso é fato mas tem umas pessoas aí que não acreditam em nada fala que acredita por mordismo mas se você realmente quiser você vai ter essa grande mudança isso que eu acabei de falar é o que vai acontecer rápido tá é a previsão rápida para o amor para a área financeira do Diamante da Cor Azul vamos agora no Diamante Rosa pra você que escolheu o Diamante da Cor Rosa opa previsões rápidas para a sua vida vamos ver gente o que vai acontecer rápido na sua vida tá curioso tá curiosa né preste atenção você já se inscreveu no canal olha esse botãozinho vermelho aí no seu celular aí vai lá se inscreve dá uma força pro canal à medida que você faz isso o canal cresce e quem ganha somos todos nós tá bom vamos lá Canal Enigma do Oriente Diamante da Cor Rosa previsões pra sua vida em geral tá pessoal o que vai acontecer rápido na sua vida o que está vindo pros seus caminhos pra você que escolheu o Diamante da Cor Rosa vamos ver aqui traz a sua energia pra cá mentaliza o que você quer calma o seu coração eu peço que o meu povo cigano abençoe todo mundo que o meu cigano traga prosperidade amor felicidade e realizações pra cada um que está vendo esse vídeo se você tá doente se você não tá bem se você tá passando mal fica tranquilo tem tem uma energia que está do seu lado que vai fazer com que você melhore acredite em Deus acredite nos orixás acredite na vida e você vai ficar bem tá bom? pode acreditar pessoal pessoal do Diamante da Cor Rosa aqui previsões rápidas pra você o que vai acontecer rápido na sua vida a lua e o sol que coisa maravilhosa né? pessoal pessoas que escolheram esse diamante aqui rosa são pessoas que vinham sofrendo magias vinham sofrendo feitiço inveja vinham sim fechando seus caminhos tá? aqui fala que você é uma pessoa boa só que é uma pessoa muito invejada uma pessoa que infelizmente as pessoas fazem tudo pra derrubar pelo simples fato da sua felicidade do seu sorriso de você estar bem com a vida isso incomoda muita gente você pode achar que você não tem nada mas o nada que você tem é muito pra muitas coisas e acaba despertando essa inveja nos outros o que eu posso falar pra vocês aqui é o seguinte a espiritualidade através do povo cigano tá trazendo pra você satisfação alegria tá? e com isso a espiritualidade tá abraçando você aqui fala de uma criança interior tá gente? aqui fala de uma criança interior que tá ajudando você o que? eu acredito muito na energia dos heres na sua vida Cosme e Damião as crianças estão trazendo pra você um equilíbrio chegou o seu momento de ter sucesso eu vejo o seu caminho se abrindo tá? vejo você conseguindo realmente resolver as coisas com mais clareza você tendo algum tipo de inspiração para atingir um objetivo que você quer muito tá? eu vejo que as coisas vão se equilibrar pessoas que escolheram esse montinho aqui são pessoas que estão com ferida no coração estão com o coração doente por isso que eu iniciei o jogo falando de doença entendeu? aqui é falado que o seu coração tá ferido seu coração está ferido alguém magoou você alguém te deixou triste alguém te decepcionou só que aqui as crianças Cosme e Damião que eram médicos né gente? tudo se encaixa eles estão dizendo pra você que o choro dura apenas uma noite alguns dias gente mas logo logo passa e as crianças estão com você a espiritualidade está trazendo pra você um renascimento tá? você é uma pessoa forte isso na sua vida vai ser só um arranhão a que fala de caminhos abertos tá? a que fala de crescimento tá? a que fala que você vai agora passar por um momento de crescimento de evolução a que pede pra você se comunicar mais pra você se colocar em primeiro lugar entendeu? e você vai ver a pessoa especial que você vai se tornar todos vão querer ficar ao seu lado pessoas que te viraram as costas vão regressar pros seus caminhos e aqui a espiritualidade entende que você quer um amor vou falar primeiro pra quem quer um amor pra quem quer um amor a espiritualidade tá trazendo uma pessoa leal fiel um possível casamento pra sua vida é uma pessoa que chega nos seus caminhos com um sentimento muito poderoso você vai iniciar uma conversa com essa pessoa e daí vai surgir o amor vai surgir a vontade de estar junto vai surgir o início de um relacionamento tá? vai surgir o início de um relacionamento na sua vida primeiro é pra quem está na área do amor que eu tô falando tá? vai surgir o início de um relacionamento pra você ou até mesmo o reinício depois de uma conversa a espiritualidade trazendo uma pessoa leal pra você uma pessoa leal uma pessoa que vai te tratar da forma que você merece a espiritualidade através do Cosme Damião fala pra você o seguinte notícias e mensagens de estabilidade chegando na sua vida vem aí um relacionamento muito forte tá? muito forte que vai mudar a sua vida totalmente se você quer alguém do passado essa pessoa volta mas volta gostando mais ainda de você e te pedindo perdão de alguma forma e pra quem quer um novo amor a espiritualidade fala que você vai conhecer alguém sim através de conversas pode ser de redes sociais ou no dia a dia não sei vai virar um relacionamento seguro pra você que está com uma pessoa e vocês estão passando por uma má fase a espiritualidade fala pra você que você vai ter uma conversa franca com essa pessoa e daí essa pessoa melhora com você essa pessoa volta a te tratar da forma que você merece gente isso aqui não é uma situação que demora pra acontecer como eu falei é uma leitura rápida tá? isso aqui vai acontecer nos próximos dias pra você entendeu? no máximo um mês um mês e meio aí muita gente vai voltar claro que não vai acontecer pra todo mundo porque são muitas energias por isso que eu falo da consulta particular lógico mas muitos de vocês vão ter uma resposta muito positiva nos próximos dias se você é essa pessoa coloque nos comentários assim ó eu aceito tudo que Cosme Damião trouxer pra mim tudo que os heréis trouxerem pra minha vida tudo que a espiritualidade trouxer pra minha vida se você quer reconciliação coloque eu aceito a reconciliação eu aceito o novo amor joga pro universo de uma forma honesta de uma forma verdadeira seja honesto seja verdadeiro com você entendeu? e sim tudo é possível eu acredito totalmente na energia do universo esse foi o diamante rosa falando aí da sua energia infelizmente fizeram coisa ruim pra você ou te invejaram mas a espiritualidade como é maravilhosa abraçando você no momento que você mais precisa por isso que é importante você ter fé entendeu? só no momento ruim que você vê quem realmente está do seu lado tá bom? se essa tiragem não combinou com você assista uma das outras duas tá bom? canal Enigma do Oriente coloque o seu nome aí na corrente de oração hoje é com o povo cigano tá bom? vamos agora para o diamante dourado canal Enigma do Oriente diamante dourado vamos ver pra todo mundo que escolheu o diamante dourado previsões rápidas pra sua vida vamos ver o que vai acontecer de imediato o que vai acontecer rápido na sua vida lembrando a vocês da nossa promoção de cinco perguntinhas o WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezenove horas via gravação de áudio gravação de vídeo ou até mesmo ligação pelo WhatsApp tá bom? traz a sua energia pra cá lembrando a vocês fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área do amor o amor gente qualquer outra situação a gente corre atrás mas o amor não tem como correr atrás de nada o amor sei lá o amor acontece e você tem que quando acontece uma decepção no amor você não consegue resolver assim você tem que esperar a vontade da outra pessoa diferente de você perder o emprego você poder correr atrás isso é mais fácil né? o amor é complicado o amor não depende só de uma pessoa canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva e vamos para a previsão aqui o que vai acontecer rápido na vida do pessoal que escolheu o diamante dourado pessoal o que vem pra quem escolheu o diamante dourado hein? vamos descobrir juntinhos canal Enigma do Oriente o que vem pro pessoal do diamante dourado pessoal bom vamos iniciar aqui da seguinte forma pra você que escolheu o diamante dourado começamos com a carta quatro de espadas quatro de espadas nos remete o seguinte pessoas que escolheram esse montinho são pessoas também que estão sofrendo por ter brigado com alguém estão sofrendo porque é você tá com receio entendeu? em alguma situação aqui fala o seguinte a pessoa que você brigou ela vai realmente refletir o que aconteceu e você vai ter um momento pra agir ou seja você vai ter um momento pra consertar essa situação isso é pra quem brigou com alguém se você não brigou com alguém aqui pede pra você tomar cuidado pra você não se mover em brigas posso falar pra você que nos seus caminhos nos próximos dias o que vem é o seguinte vem aí uma oportunidade referente a uma coisa que você se cobra muito é uma coisa que você tem muita vontade de ter e aqui fala que essa afirmação essa vontade que você tem de ter essa situação te traz uma convicção muito forte e isso vai sim favorecer você conquistar o que você quer se for na vida amorosa você vai conquistar o novo amor tá? se for na vida amorosa uma reconciliação você vai ter essa reconciliação porque você é uma pessoa que está mentalizando de forma certa muitos de vocês estão fazendo algum tipo de trabalho de feitiço ou até mesmo afirmações para o universo não deixa de ser uma força espiritual forte nos ajudando ou seja você está fazendo seus pedidos e a espiritualidade sim está ouvindo o que você está pedindo aqui é falado de uma pessoa nova entrando nos seus caminhos pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento essa pessoa está entrando na sua vida para renovar a energia sua energia e te trazer alegria é uma pessoa que vai se declarar para você muitos de vocês estão conhecendo essa pessoa ou já conhece o importante é que vai ter uma declaração essa pessoa se declara para você porque essa pessoa também está na espera do amor e vê em você a oportunidade de ter essa felicidade essa pessoa vai criar uma harmonia com você para quem já conhece essa pessoa está com saudade de você e veja aí você vivenciando bons momentos ao lado dessa pessoa é uma pessoa que vai te dar carinho atenção e vai renovar a vida dela ao seu lado vocês vão renovar a vida de vocês né aqui fala muito de relacionamento cárbico tá gente fala muito que você já tem uma ligação com essa pessoa e fala que vem um equilíbrio vem uma estabilidade boa essa pessoa vai te trazer paz e felicidade por que paz e felicidade porque você estava passando por algum tipo de sofrimento você estava passando por algum tipo de lamento de derrota aí e essa pessoa vem realmente para dar a mão para te tirar dessa situação aí e por isso veja que você vai ficar muito feliz nos próximos dias aí alguém assumindo um relacionamento com você com segurança com estabilidade afetiva pode ter certeza que você vai realizar o seu desejo de ter uma pessoa boa ao seu lado tá vem aí um momento muito positivo aonde você vai sim se comunicar com a pessoa que você gosta vai ser rápido tá essa pessoa vai demonstrar um desejo por você maravilhoso pode ser um novo amor para quem quer um novo amor e para quem quer uma reconciliação é uma reconciliação e aqui é falado também de você realizando tá para quem quer emprego veja você conseguindo esse emprego você tanto jogou para o universo isso e você vai colher de uma certa forma tá aqui gente não demora é rápido também vem aí uma grande mudança na sua vida nos próximos dias abertura de caminho eu vejo que você pessoas que escolheram esse montinho são pessoas muito ligadas à espiritualidade são pessoas muito ligadas a uma certa certeza né você coloca aquilo na tua mente e aquilo se realiza entendeu isso que é legal tô ficando rouco desculpa aí tá pessoal então quer dizer pessoas que escolheram o diamante dourado são pessoas que trabalham muito com a energia da certeza isso é muito legal são pessoas determinadas nem sempre foi assim mas agora você está assim o que que eu posso falar aqui pra vocês à medida que você joga pro universo coisas boas voltam pra você logo logo você vai estar comemorando igual essa menininha da carta pulando com bastante alegria com bastante felicidade se você for um rapaz tu vai estar pulando também o importante é que é o pulo então desde já agradeça ao universo agradeça ao universo coloque nos comentários eu permito toda mudança pra minha vida eu recebo as mudanças eu aceito o que o universo está trazendo pra mim porque sua vida vai dar uma guinada maravilhosa eu vejo aí novos momentos felizes pra você se não combinou com a sua realidade assista o montinho do diamante vermelho ou participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezenove horas vou mandar um alô aqui rapidinho pras pessoas que estão deixando os comentários no canal deixa eu ver se eu acho aqui é porque é muita gente ah não vai dar pra achar não amanhã eu vou me programar pra falar das pessoas que mandam o alô que deixam os comentários tá fico devendo pra vocês hoje vamos agora no diamante vermelho previsões rápidas para o seu futuro o que vai acontecer rápido com você só aqui no nosso canal Enigma do Oriente é o canal da coruígia pessoal é o canal que mais cresce então não perca tempo vem pra cá fica aqui seja bem-vindo seja bem-vindas tá bom vamos ver aqui o diamante da cor vermelha mentaliza o que você quer e vamos saber com o diamante da cor vermelha opção 4 previsões rápidas para a sua vida quem tá gostando do canal deixa o seu like aí ative o sininho se inscreva compartilha deixa o seu like e ative o sininho vamos ver aqui quais são as previsões aqui pra você do diamante da cor vermelha vamos lá pra você que escolheu aqui o diamante da cor vermelha quais são as previsões pra você começamos com dois de copas dois de copas fala de reconciliação noivado uma aliança amor verdadeiro ou seja fala aí de união tá chegando amor pra sua vida você quer se você quer tá chegando tá chegando alguém que vai propor um compromisso pra você nos próximos dias aí tá roda da fortuna roda a roda fala o que pra gente pessoal preste atenção a roda fala que no período você está na parte de baixo as coisas não dão certo entendeu enquanto você fica naquela parte de baixo da roda nada acontece agora meu amor meu amigo você está na parte de cima segura você agora o destino tá te trazendo sorte o destino tá te trazendo relacionamento o destino tá te trazendo a estabilidade vem aí realmente um novo amor ou um amor antigo depende de você mas mudança vem na sua vida sua vida passa agora por um momento de movimentação poderosa forte maravilhoso aonde você vai concretizar com o equilíbrio tá um relacionamento que tem alguma coisa kármica assim nele mas você vai sim tá ter agora uma movimentação favorável ou seja a maioria das coisas que você for fazer vai dar certo nesse período faça sem medo faça realmente sabendo fazer a escolha escolha a direção certa e vai a luta que aqui ó realização total pra você você está ganhando um presente da espiritualidade maravilhoso falo pra você os momentos ruins ficaram pra trás vem agora o momento de equilíbrio vem agora o momento de realização por isso que é importante você entender que o que você quiser agora vai acontecer chegou o momento de reparação na sua vida se você quer alguém do passado essa pessoa volta pros seus caminhos essa pessoa se afastou pela mente estava de cabeça quente se afastou porque alguém fez a cabeça não importa volta se você quer um novo amor vem é assim que você está dando as cartas mais ou menos entendeu então o que acontece agora chegou o seu momento de dar as cartas o que você planeja vai dar certo contanto que você saiba escolher o caminho que você vai seguir vem uma vitória parcial pra você aí o que é uma vitória parcial? é uma meia vitória mas é melhor uma meia vitória do que uma vitória nenhuma tá mas vem aí acontecimentos no planejamento que você vinha fazendo tá eu posso falar pra você que os seus caminhos estão realmente abertos agora chegou o momento de você superar alguma coisa que não deu certo nos seus caminhos para que você possa sim atingir o pico máximo da sua vida lembre-se bem não precisa ter medo eu estou falando pra você que chegou o seu momento de conseguir os seus objetivos a espiritualidade está trazendo relacionamento pra você não fique com medo de dar oportunidade a essa pessoa pra você não perder tá esse momento tanto se for do passado ou do futuro faça a sua escolha não fique com medo e você vai ver o poder da espiritualidade na sua vida se você gostou desse vídeo deixe o seu like ative o sininho coloque nos comentários eu aceito eu recebo toda a energia toda a energia do universo toda a energia do povo cigano toda a energia das crianças gratidão 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 canal Enigma do rádio do rádio Obrigado.